E aí Mas ele ta enchendo Mas se ele ta enchendo ele vai andar ainda Então Põe a prancha no pé, amarrado e vai com a Irado, isso fica a parte boa do clube, ele tem que pegar as ondas Socorro, mano E aí, o cara vai quebrar tudo o carro Olha lá É verdade Não, nunca veia Passar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri